Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje 21 de maio, nós vamos fazer hoje uma atividade para trabalhar a nossa coordenação motora, desenvolver a pinça, esse movimento aqui de pegar as coisas. Antes disso vamos iniciar com uma oração pedindo ao nosso anjo da guarda proteção. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Nós vamos precisar de duas coisas, uma caixa, pode ser uma caixa como essa quadrada, com os quatro lados iguais. Lembra que nós estamos trabalhando formas geométricas ou outra qualquer que vocês tenham. Coloquei um desenho aqui na frente para ficar mais alegre. E vou precisar também de prendedores, pregadores de roupa. Para que isso, Prô? Para trabalhar esse movimento de pinça. Para a gente, que somos maiores adultos, isso é super fácil. Mas, para uma criança menor, esse movimento é complicado. O abrir e fechar é meio difícil. Então, nós vamos colocar eles aqui em volta da caixa. Eu peguei prendedores de roupa coloridos. Para os maiores, a gente pode trabalhar a sequência de cores. Branca, azul, vermelha, verde. Vou começar de novo. Branca, azul, vermelha, verde. E vou fazer isso em toda a volta da caixa. Vocês vão ver que é muito divertido. Mais divertido ainda, quando eu acabar de preencher a volta da caixa, é tirar e guardar tudo. Isso eu posso fazer várias vezes. Eu vou trabalhar com o meu movimento de pinça, fortalecer a minha mão e vai ser super legal. Até amanhã. Tchau! Tchau!